É isso mesmo, hoje estamos indo a caminho de Montevidéu-Uruguai, porque esse time aqui, São Paulo Chibau Clube, vai pegar o Nacional do Uruguai nas oitavas de final da Libertadores, mata-mata, primeiro jogo, jogo 1, mas é um jogo difícil, mas antes disso, se você não me conhece, meu nome é Giovanni Helena, tenho 23 anos, aqui no canal eu trago react de jogos de futebol em casa presencial e dessa vez presencial, eu quero muito pegar um mata-mata da Libertadores, tenho um vídeo aqui no canal, lá no deserto, São Paulo, jogou lá no Chile, tá, contra o cobre-sal, tenho vídeo no canal, porém não era mata-mata, meus amigos, não era mata-mata, vou trazer o jogo 1 e o jogo 2, tá, então fica ligado, vai ser um jogo difícil, o Nacional do Uruguai não é um time fácil, meia boca, é um time complicadinho, veio agora, tá indo bem, veio de uma vitória agora no Amistoso, tá indo bem, me classificou no campeonato também, no Uruguai, mas enfim, o São Paulo não tem capacidade pra ganhar, 1 a 0 dá pra fazer, dá pra fazer, seria o ideal ganhar fora, o ideal, maravilhoso, lindo, pra levar a classificação já um pouquinho mais garantida no Morumbi cheio, então vambora comigo, tô ansiosa, primeira vez no Uruguai, vou mostrar pra vocês, é, tudo, caminho, chegar lá, cidade, o país, tudo, 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 então vambora, São Paulo, não desaguarde, hein, eu vou trazer, eu vou chamar, eu vou chamar a vitória, eu vou chamar mais 3 pontos, vou chamar, bora, vieram me deixar no aeroporto e já manda aí o palpite do jogo, que eu vou jogar uma moeda lá no site da Sportbed, 1 a 0 São Paulo, nossa gente, 2 a 0 São Paulo, eu vou morrer do coração, 1 a 0 São Paulo, 1 a 0, bora, partiu, e já manda aí o palpite do jogo, que eu vou chamar, bora, partiu, Ó, queria falar ainda não, mas eu cheguei, tá, cheguei no Uruguai, vou trazer essa vitória pro São Paulo, porque o São Paulo precisa dessa vitória, cheguei de manhãzinha, cara, gostei até do que eu vi, vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui, não saí do aeroporto ainda, mas parece ser bem legal a cidade, a cidade é cara aqui, tá, tô postando tudo lá no meu Instagram, que é g.elena, preço do McDonald's a 1, Big Mac, 60 pila, você paga 30 no Brasil, acho que até menos, uns 25, só o lanche, carinho, mas, vambora, né, tá na chuva pra se molhar. A equipe de São Paulo tá pra chegar, ou já chegou, eu não sei, mas vieram hoje. A equipe de São Paulo tá pra chegar, ou já chegou, eu não sei, mas, vambora, né, tá na chuva, 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 né, tá na chuva. Apareci, depois de um tempo, já tô aqui no Uruguay fazendo de e-mail, hoje eu tô no shopping, vou jantar, a carninha aqui, top, tá, top. Primeira refeição do dia, porque aqui é caro, hein, lembrando que eu tô postando todo o meu Insta de Ponto Helena, mas, cara, vocês acreditam que no McDonald's, dois lanches e um café, eu gastei 100 reais, 93, pra ser mais exato. E aqui, com carne e batata, eu gastei 80, essa conta tá errada. E no McDonald's, eu comi lanche simples, tá, um McTicken, e aquele lanche mais serviço com pouco carne e queijo, acabou. Tem segredo, não. Tem segredo. E aqui, ó, todo mundo é São Paulo, tá? São Paulo, não aceito isso, achei gremista, aqui, foi o jogador do Penharon e Nacional. E eu de São Paulo. Porém, na minha cabeça, todo mundo é São Paulo. De novo? Aê! Não, loucura isso aí, loucura. Obrigada. O negócio é o seguinte, hoje é o dia do jogo, Nacional em São Paulo, e, cara, eu tô atrasada, há quatro horas da tarde, perdi a escolta, perdi o ônibus que eu ia com a galera, pessoal, com o treinadores, perdi o horário, não sabe o horário, se eu faço horário, se eu saíro, enfim. Vou pedir um Uber, vou ver se vai dar, quanto custa, como vai ser, espero que dê certo, e que ninguém clique, né, com a roupa, com o seu São Paulo. E é clima de libertadores, né, meus amigos? É guerra, é guerra, não tem jeito. Vambora, e hoje o meu palpitinho vai ser, pô, um azerinho, São Paulo, 2x1, é no lucro maravilhoso, goleada, né, loucura. Então, vambora, que é o primeiro jogo e tem um segundo pra decidir. Mas aqui, tudo pronto, tá? E essa camisa aqui, ó, eu tinha 10 anos, LG, na época que, pô, é maluco, é 2010. Então, essa aqui pra mim, hoje vai ser o look de 2010. Vambora, partiu. Vambora, partiu. Vambora, partiu. Vambora, partiu. Vambora, partiu. Ó, só quem chegou? Independência. Bateria. Agora sim, hein. Já tô na área, hein, vou entrar agora no estádio e mostrar pra vocês. Fica, pô, fica no meio de casas, de árvores, é bem bonito aqui, ó. Olha isso aqui. Diferentão. Ó, lá de cá tem um ônibus, né, de ônibus não, caminhão de... Guarda, né, de segurança. O que precisa é necessário. Vambora, vamos entrar aqui. Vai começar, hein. Libertadores, né, Libertadores. Então, assim, ó. Olha, olha, olha o bichão aí. Eita, fervendo. Eita, fervendo. E o lugar bonito. Vamos, ó, torcida do Nacional. Aqui. 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 E ali. Mas essa aqui é bem melhor. Essa torcida aqui, ó. Vamos. Aquecimento. Nossa, que visão boa, hein. A festa da torcida do Nacional. E eu vou falar uma coisa. Só quem conhece o Will do Fluminense, vai identificar. Parece muito, hein. Oficial, oficial, a cabeça. Parece muito esse. Mas não é, né. Parece do Nacional mesmo do Uruguai. Vambora. A festa organizada. Oi, tá voando uns negocinho aqui, ó. Com a festa. Que isso? Que coisa linda, mano. Que bonito. Que bonito. Nossa, eu tô arrepiado. Viva de Libertadores. Festa de Libertadores. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que isso? Olha isso. Já viu? Já viu o lugar? Oh, do nada. Olha isso aqui. Sinalizador de boa. São Paulo de listrado, hein. São Paulo de listrado hoje. Bora. Bora. Então. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. O que é isso? 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 O tempo do São Paulo muito abaixo da expectativa, ruim, um jogo feio, o Nacional também não está sabendo finalizar, então não está um jogo bom. O que é isso? 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 O único show desse jogo aqui é da torcida, tá? O que é isso? 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 É um rato? Meu Deus! O que é isso? Meu Deus! Ai, eu queria! Fui! Bora!